O Secretário de Estado de Proteção Civil, Alessandrinho Xavier de Araújo, se equipa a apoio à emergência, preparado para continuar o apoio à emergência para a comunidade de Sira, que afeta a inundação e a capital de Lifuenda Lais, que foi parado durante o período de estado de emergência. O Secretário de Estado de Proteção Civil, a comunidade de Sira, que foi vítima da inundação e que aconteceu com o recinto Lufu-Lang Mar-Sutinang, que foi o número de Rihunrua Ressin, que estava na apoio à emergência, que foi o número de Rihunrua Ressin, que foi o número de Rihunrua Ressin. O plano de equipa a apoio à emergência é que a comunidade de vítima afetada e a suco Mascariñas, no Caicoli, a fuentes continuas ricas para a suco no aldeia Sira, que é a capital de Lifuenda Lais. A comunidade de Sira, que foi a orientação dos secretários da Operação Civil, a comunidade de Sira, que foi a comunidade de Sira, que foi a comunidade de Sira, que foi a comunidade de Sira, que é a comunidade de Sira, que foi a comunidade de Sira, que foi a comunidade de Sira o número 13 de Março e ir nuvem. E garantir um dado um, a comunidade de sira de emergência são indignas walnutas do estado de emergência para a распarecção social. A comunidade de Sira, que eles podem каким- e que a comunidade de Sira é simola. Bom, vamos lá. em termos de apoio de emergência para o SIRN. Apoio de emergência para o SIRN vai inundar o acontecimento do dia 13 de março de 2011. E a clarificação, apoiando por sã civil, apoiando a emergência para o vítima de SIRN acontece inundar o dia 13 de março de 2011. Claro que a população SIRN. O diretor-geral da Proteção Civil, Superintendente e Assistente Pentele Ismael da Costa Babu, apela a comunidade de SIRN a continuar a cumprir regras de distância social e não vai enxergar a cima da SIRN que usa a máscara. A comunidade de SIRN não é vítima da inundação, mas o posto administrativo Dom Alesso, Cristo Rei, na Infeto, Nova Veracruz. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, GMN. Aメida dos Santos, Batli Sarmento, GMN, a profesional de SIRN e Assistente Pentele Ismael da Costa Babu e a Comunidade de SIRN, e ao Socialismo de SIRN, a visible, a observação de SIRN,